Terminou comigo, falou que não dava mais Achou que ia seguir tranquilo e me deixar pra trás Me deixou sozinha pra poder ficar na pista Pegando várias mulher Mas tudo tem seu preço, né? Sabe como é que é? Quando chegou no baile, se surpreendeu com o acontecimento Me viu, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu com outro? Agora tá sofrendo Me viu com outro? Agora tá sofrendo Me viu com outro? Agora tá sofrendo Pra que ter um montão se amelha, cê tá perdendo Me viu, me viu com outro? Agora tá sofrendo Me viu com outro? Agora tá sofrendo Me viu com outro? Agora tá sofrendo Pra que ter um montão se amelha, cê tá perdendo Terminou comigo, falou que não dava mais Achou que ia seguir tranquilo e me deixar pra trás Me deixou sozinha pra poder ficar na pista Pegando várias mulher Mas tudo tem seu preço, né? Sabe como é que é? Quando chegou no baile, se surpreendeu com o acontecimento Me viu, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu com outro? Agora tá sofrendo Me viu, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu com outro? Agora tá sofrendo Pra que ter um montão se amelha, cê tá perdendo Me viu, me viu com outro? Agora tá sofrendo Me viu com outro, agora tá sofrendo Me viu com outro, agora tá sofrendo Pra que teu montanço e a média cê tá perdendo